Tô na feira de peixinho aqui agora, tá lotado de gente, gente é boa, tem de tudo, cacareco, coisa boa, tá vendo? A feira de peixinho, ó lindo aqui, Recife, Pernambuco, tá vendo? Tem de tudo, você sonhou. Quanto é o colchão, meu velho? 60 reais, foi 220 reais cada um. 60 reais de colchão, tá bom. Quanto é a tarrafa, moço? 300. 300? Foi feito na mão, não foi? 60 reais, né? Quanto? 300. 300 reais a tarrafa, né? Poxa, e aí, tudo bem? Onde é que tá o cadeado, o cadeado? A partir de quanto? A partir de 30 o cadeado, mano. 30, 25, velho. 30, 25, 10 reais, mano. Isso aqui é... Bom. Boa sorte, moço, sucesso aí. É sacara pra deixar dele, né, bro? Muita coisa, mano. Tudo que você sonhar aqui, tem... Você quer comprar ventilador? Posso ensinar? Quanto é que tá esse ventilador aqui? Esse aí dá pra 130, 130 pra levar. 130. E esse daqui? É a mesma coisa, é o tamanho. 130. E esse daqui? 70. 70, aqui tá o ventilador. Obrigado. É no YouTube. Tem gente, gente que gosta que a gente pergunta, mas tem gente que é meio... Meio ignorante, aí a gente vai passando, vai conquistando as pessoas aos poucos, né? Porque você sabe. Olha ali, ó. Você que gosta de final de semana, uma churrasqueira. Eu vou perguntar agora quanto é a churrasqueira aqui, gente. Quanto é a churrasqueira, amiguinho? 150. 150 é a churrasqueira. Novinha, né? Tá barato. E a escada é quanta escada? 130 a escada. Novinha a escada. Novinha, novinha. Ó, gente. Essa peça aqui é muito útil, ó. Pra botar, pra mexer tinta, meter material. Quanto é que tá, moço, essa peça? 20 reais, mano. Essa peça aqui, ó. Muita coisa dele, ó. Você quer construir aqui, ó. Fazer uma parte de... De... Canduíto. Quanto tá o rol de canduíto, hein? 35, mano. Tá vendo? Tá rolando aqui, ó. Muita coisa boa aqui, ó. Coisa de primeira mesmo. Coisa nova, usada. Perfeita as coisas dele, ó. O cidadão aqui, ó. Torneira de... Deixa eu ver se... Deixa eu ver se tem essa torneira aqui. Vou mostrar. Rapaz, que é a torneira novinha. A torneira dessa daqui é uns... Uns mil reais, ó. Quanto é essa torneira aqui? 70. 70 reais a torneira. Mil reais acho que não chega, não. Mas chega uns 300 reais. Uma bicha dessa. Mas 70 reais. Novinha, novinha. Só porque tá meia... 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 Tem nova aí, ó. Sei. Perfeito, hein? Bicicleta. Bom dia, meu querido. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Na máquina. Fazendo o YouTube aí. Muito bem. Pra divulgar a feira, meu querido. Obrigado. É isso aí. Os pessoal, às vezes, acolhem as pessoas. Bem legal. É muita coisa, hein? Água, 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 água. A feira aumentou. Ficou grande que só agora. Essa feira aqui, gente. É aqui em Peixinho, aqui em Olinda. Perto da Presidente Kennedy. Por trás do matadouro, hein? Quem tá precisando de uma bomba, um ventilador, ó. Quanto é que tá o ventilador, moço? Eu já comprei. Comprou, meu querido? Boa sorte. Quanto é essa bombinha, meu querido? 150 reais a bomba. Perfeito, ó. Novinho, filé. Boa sorte, viu, moço? E essa TVzinha tá funcionando? Tá funcionando ela? Tá não, né? Tá funcionando ela. Tô até dando uma olhadinha aqui, porque eu gosto de comprar as coisas. Se você ver qualquer coisa que me agrada aqui, eu compro logo. Tem coisas novas também, se você quiser, ó. Coisas novas. Isso aqui de si, né? Coisas novas, usadas, ré. A maioria das mulheres vem pra cá pra arrumar o marido, arrumar o homem bombado. Arrume o homem barrigudo. Todo homem barrigudo é gostoso. A mulher, quando sai, vai pro morter e cune barrigudo. Ela sobe pela sua gente. Gente, pra quem é ser realheiro, olha pra aí que máquina bonita. Eu não sei quanto custa uma máquina dessa, mas é perfeita. Olha pra aí, novinha, nova, nova. Olha pra quem é ser realheiro. Moço, é do senhor, hein? Sai... R$ 1.200,00. A marca Ferrari. Uma bicha dessa aí, mano. Muita coisa, muita coisa. Você que quer comprar bujão de gás, eu vou perguntar o preço do bujão de gás aqui. Quanto é o bujão de gás, moço? R$ 140,00. R$ 140,00. R$ 140,00. O bujão de gás. Vai botar na tribuna um mínimo desse. Gente, é muita TV. TV é velha pra quem... Mas isso não tem conserto, não, na minha opinião. Gente, olha isso aqui. Aqui é a feira de peixinho. Aqui em Pernambuco, aqui em Olinda. Se você quiser... Vim aqui, tem que pegar o presidente Kennedy. Ali no Varadouro. Então, tá aí. Se você gostar do vídeo aí, você... Dá seu like, se inscreve no canal, eu agradeço. E que Deus abençoe todo mundo. Obrigado, valeu mesmo, gente. E aí